Dançarinas de cabaré e o ambiente europeu inspiraram a artista. O motivo é simples, Michele também é estilista. Os cabarés me inspirou porque a moda inspirou nos espartilhos, que as rainhas, os reis usavam, né? E agora eu estou colocando tudo nos meus quadros, porque mistura com a moda, que é uma coisa que eu já trabalho há 10 anos, né? Que são cores fortes, quentes, e que agora eu estou puxando para os meus quadros. Aves da fauna brasileira e animais de estimação também fazem parte desta mostra. Colorido dos trabalhos em acrílico, marcam as telas da artista que a autodidata e há 10 anos pinta quadros. Ela conta que também trabalha com o modernismo e o abstrato em olhos sobre tela, e que agora está com um projeto que une o trabalho artístico com o social. Se vendidos, 25% dos quadros expostos aqui serão doados ao Asilo São Vicente de Paulo, e Michele pretende estender este projeto. Outros estabelecimentos também abram as portas para os artistas plásticos de Poços de Caldas, porque tem muitos artistas bons aqui, só que as pessoas não conhecem, né? E o Poços Caldense não tem noção de tanta coisa bonita que tem para se ver, e para ser divulgada também. Música 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 Música